Sem cigarros, vou fumar sem cigarros Ei Fuma não, pô Cigaro da Curse Falei Queria saber quanto é meu com o meu, o seu? Da... Dois comidos É verdade Então tá Cara, o boi me cavar aqui a vaca O boi me cavar aqui O boi me cavar aqui a vaca Me cavou, filho Me cavou, filho Moleque, ela é gay mesmo, na moral Boa noite, senhor Seja bem-vindo Vai, tamar no furo Sozinho no porteiro de novo, não é, João? Eu nem vou usar tudo Vou usar só as partes mais engraçadas e tal Ah, que isso, velho Nossa, velho Nossa, mano Caraca, mané Então faça isso Vamos ver essa porra, moleque, velho Esse cara é hack, caralho Deixa eu dar um tapa nesse garrinho Já sentiu na carne os sintomas da abstinência A dependência de nicotina é uma doença crônica, incurável O cérebro do fumante nunca mais voltará ao estado original Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta Vai te fuder, hein Vai se fuder, hein Todo mundo é fumante aqui nessa merda? Você tá fumando aí também, mané? Não Você mesmo Aí, ó, eu tô com a minha mão dentro do seu rim aqui, rapaz Isso é porque você fuma Sai daqui, ô vagabundo Cara, que você se foda Marro, cima da água Ô, louco, tio E morreu Olha lá, velho Tá lá embaixo, olha lá Caraca, cara Ai Tá falando tirado nos caras Olha aquela imagem Ah, roda, cara Ah, roda Ah, roda Ahn Orde de 놔 Caraca Ahn Morreu Bom dia Pedrinho Vai tomar no cu Diretamente do Federal District MC Marra, DJ Itadeu e WS no beat Ei, novinha, meu nome é Mário Se tu não conhece, vamo a limpa do Aguamário Ei, novinha, meu nome é Mário Se tu não conhece, vamo a limpa do Aguamário Vai descendo no cano Pra passar de fase vai Descendo no cano Pra passar de fase vai Descendo, descendo, descendo Pra passar de fase vai Descendo, descendo, descendo Pra passar de fase é lindo É belo, é lindo